Este é o momento em que os policiais, os policiais civis chegaram a este prédio, repito, no bairro do Paraíso, aonde estava morta a menina de 28 anos, a jovem de 28 anos de idade. Eu vou contar a história novamente deste triste fato. Um casal do estado de Goiás, um rapaz com 50 anos de idade, a jovem, que nós vamos colocar a imagem dela aí na tela do Brasil Urgente, com 28 anos, vinham tendo um relacionamento, de certa forma, conturbado. E quando há um relacionamento conturbado, qual que é a tendência? A tendência é que esse casal se separe. E isso aconteceu. Ela se separou do ex-marido de 50 anos e resolveu se mudar para São Paulo. Ela falou, olha, eu vou mudar para bem longe dele, quase mil quilômetros de distância, para ver se eu consigo recomeçar a minha vida, para ver se eu encontro uma outra pessoa. E por estar distante, isso pode me facilitar um pouco, em tese. Ela veio para cá, se mudou aqui para São Paulo, conheceu uma outra pessoa, estava namorando com um outro rapaz. E, pelo que eu imagino, nós vamos confirmar tudo isso com os policiais que seguem com a investigação deste caso, o ex-marido ficava ligando toda hora e ameaçando a mulher. Ameaçando, querendo voltar. E ele percebeu que não tinha mais como reatar o relacionamento, meu telespectador, Leandro Keifer, todos que estão ligados agora aqui na nossa programação. Ele usou uma desculpa para vir até São Paulo da seguinte forma. Falou, olha, eu vou até aí para pegar os nossos cães. A gente se separou, mas eu faço questão de ficar com os cães. Quatro cachorrinhos, se não me engano. Ele veio para cá, segundo essa desculpa, para pegar esses cachorros, esses cães. Chegou ali na porta do apartamento, aproveitou o momento em que um entregador de pizza abriu o portão, como o policial acabou de abrir agora, e entrou junto com o entregador de pizza, já armado. Entrou no apartamento, atirou na menina, matou a menina de 28 anos de idade, acertou vários disparos também no atual companheiro dela, um jovem com a idade aproximadamente igual à dela. Este jovem está internado agora em um hospital aqui de São Paulo, em estado grave, corre risco de ficar paraplégico. Segundo as informações preliminares, algumas pessoas que viram o sujeito entrar e sair do prédio, este assassino, o principal suspeito do crime, é sim o ex-marido da mulher. Este rapaz de 50 anos de idade, este homem de 50 anos de idade, que vivia no estado de Goiás e veio dirigindo, ele veio de carro, de Goiás até aqui, já planejando esse crime para colocar em prática como colocou hoje de madrugada aqui em São Paulo. A polícia do estado de São Paulo já montou uma verdadeira caçada para tentar encontrar este assassino. Até agora não há pistas, os policiais pelo menos não revelaram e é importante não revelar neste momento, porque a diligência está sendo feita e algumas informações têm que ser resguardadas para que os policiais consigam, o quanto antes, prender este suspeito, que pode ser sim um assassino da ex-mulher dele. Um homem, repito, de 50 anos, ela de 28. Um inconformismo por causa de um final de um relacionamento pode ter provocado esta tragédia toda que nós estamos mostrando para você, meu telespectador de todo o país.